Olha gente, que bacana! A Maria Fumaça, totalmente restaurada, né? A locomotiva Maria Fumaça, ela ficará exposta todo final de semana agora, por tempo indeterminado. A Daye Oliveira tem as informações pra gente. Olá Ana, olá a toda a audiência do RCN Notícias. Ana, a pedido da população, a Prefeitura de Três Lagoas, através do Departamento de Cultura, decidiu deixar exposta a Maria Fumaça, que ficou escondida por 40 anos. Então ela vai ficar exposta por tempo indeterminado, ali na Avenida Rosário Congro, na antiga estação ferroviária. Hoje, a Maria Fumaça, totalmente restaurada, já está exposta desde as 7h30 e fica até as 5h da tarde. E amanhã, no sábado, ela também estará exposta das 7h30 ao meio-dia. Este será o cronograma, não tem data pra acabar. Então a população pode fazer a sua visitação, tirar fotos ali na Avenida Rosário Congro tranquilamente. Importante lembrar que as visitas serão seguindo todas as medidas de biossegurança. A entrada são de 10 pessoas por vez, tem que usar máscara, respeitar o distanciamento, fazer o uso do álcool gel. E Ana, ali também terá a exposição de artesãos aqui de Três Lagoas, que deixarão seus trabalhos à mostra, também para a venda. Então a população, além de visitar a Maria Fumaça, pode ajudar os artesãos aqui de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Três Lagoas